Senhor Cacique Raunir, aqui é o secretário Robson, estou passando para agradecer esse belíssimo presente. Vou guardar com muito carinho, de verdade, carinho de verdade. O Messias acabou de me entregar aqui, o nosso presidente do Condiz, aí do Caiapó do Mato Grosso. Guardarei com carinho e com respeito que essa obra sagrada, essa obra de arte merece. Realmente, para mim, é bastante emocionante, de verdade. Não é que é um agradecimento pró-forma, não, é um agradecimento real. E eu vou estar indo aí com o senhor no meio de janeiro, se Deus quiser. Obrigado.